As Bais do Planeta Número 5 Com os pés fora do chão Louco, apaixonado Com a cabeça nas nuvens Sonhando acordado Com os pés fora do chão Posso tocar as estrelas Esse amor me deixa assim Sem limite, sem fronteira Número 4 Mas essa noite eu sonhei Com teus olhos Nos meus olhos O frio som da tua voz Sendo que se arrepende Tô morrendo sim De saudade Me diz que a dor chegou a fim E você vai voltar pra mim Número 3 Tem um parafuso solto na minha cabeça Deixei pra você apertar Ainda morro, disso, fico louco Não se esqueça Seu amor pode me consertar E tem um parafuso solto na minha cabeça Deixei pra você apertar Ainda morro, disso, fico louco Não se esqueça Seu amor pode me consertar Número 2 Tchau, tchau, me cansei de você Tchau, tchau Quero te ver sofrer Tchau, tchau Não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora Tchau, tchau, tchau Tchau, me cansei de você Tchau, tchau Quero te ver sofrer Tchau, tchau Não vou te dar mais moral Vai, vai, sai fora Tchau, tchau Tentei me enganar, mas hoje eu aceito que o seu coração bate aqui no meu peito Pirato, chonado, querendo te ver, só fala de você Tentei me enganar, mas hoje eu aceito que o seu coração bate aqui no meu peito Pirato, chonado, querendo te ver, só fala de você Tentei me enganar, mas hoje eu aceito que o seu coração bate aqui no meu peito Pirato, chonato, querendo te ver, só falar de você Tentei me enganar, mas hoje eu aceito que o seu coração bate aqui no meu peito Pirato, chonato, querendo te ver, só falar de você Você conferiu as mais do planeta, olha, entre agora no nosso site Vai lá no Mande o seu alô, pede uma música aqui pros meninos que eles já vão cantar pra você, beleza? Só manda, ó, tô vendo o programa aqui, pede pra eles tocar a música tal Pode ser até na boquinha da garrafa, que os meninos vão cantar aqui pra você, beleza? Temos que agradar os telespectadores, hein? Olha aí, canta e nós dança aqui, beleza? Nós canta e o apresentador dança Vamos lá, se o telespectador quiser, nós faz Mas não vai querer, não vai querer ver isso aí na TV, né? As mais do planeta, entre agora também já vote lá Que no final do programa o clipe que você escolheu pode tocar na íntegra, beleza? Vamos pro intervalo comercial e na sequência aí a gente vai voltar pra ver essa música de trabalho É a Game Over, beleza? Isso aí Primeira ligação, tá levando o CD de Talagaço e Kleber e Fernando Primeira ligação, ligou, levou Intervalo comercial, votamos já Estrela, por favor escute o que eu vou falar Alô galera, aqui quem fala é o Hugo Pena E aqui o Gabriel Nós também estamos aqui no programa Planeta Sertanejo Um abraço, obrigado pelo carinho, gente Já estamos de volta com o Planeta Sertanejo Aqui não tem tico-tico no fubá, hein? Hoje a gente põe as veinha pra dançar e as novinha pra sapatear Com Marcos e Michael no Papo de Boteco Canta pra gente Planeta Sertanejo Tem um pedaço do meu peito encolado ao seu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Iê, 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 passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no fim de sofre, sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Será que eu te amo, amo noite e dia Planeta Sertanejo Tava lá na cozinha lá vendo a Sheila preparar aquele peixe lá E lembrei de uma que a minha esposa contou pra mim essa semana E é boa, essa aqui é boa passar pra vocês Só que eu falei pra ela, ó Não devia ter contado essa pra mim Diz que o cara ligou do serviço pra mulher e disse assim, ó Tu arruma pra mim as minhas malas, tudo aí Porque o meu patrão vai fazer uma pesca aí no Pantanal Vai ficar 10 dias lá pescando, eu não queria ir Mas só que eu tenho que ir pra conseguir aquela promoção, amor Então arruma pra mim ali uma mala com roupa, aquela coisa toda E pega minhas traias de pesca E aproveita e coloca aquele meu pijama de cetim, novinho, tá no pacote Coloca pra mim dentro que eu vou levar Aí ela ficou pensando, mas o que ele vai querer com pijama de cetim? Vai pescar no Pantanal? Mas a mulher pegou e colocou, né, e foi embora E o homem foi, ficou 10 dias pescando, voltou cansado, aquela coisa toda, né Vai dizendo pra mulher que foi muito bom Que foi bom, coisa toda abatida O cara chegou abatido, o zóio no fundo Não dormiu direito, né E ele falou, mas se eu pedir pra tu botar aquele meu pijama E tu não colocou? Ela falou, coloquei sim Você que não procurou direito Tava junto com as traias de pesca Olha só, eu falei pra tu Não podia me contar essa história, né Agora eu vou ficar ligado Isso é meio suspeito Essa é boa, essa é boa E é aqui no Planeta Sertanejo Mas vamos junto então, gente Gente, no programa passado a gente teve aqui o Gabriel Valim Que é um grande compositor Um abraço pra você, Gabriel E eu comentava dele de você, Marcos Que eu sei que o Marcos é um grande compositor, né Compõe muita música Compõe música gospel Você já me mostrou uma música que ele fez pra esposa dele Bonita A moda Entendeu? E ele fez uma música, que é essa que a gente vai ouvir agora Que é a música de trabalho da dupla Que é a Game Over Eu queria que tu falasse um pouco como é que é Vem essa inspiração pra compor essas modas Como é que é, como é que não é Se tem um lugar especial Ou se vem assim Como mágica Cada música tem uma ocasião específica Tipo, você viu o batalhão lá em Foz do Iguaçu Na Guarita eu fiz uma música Falando de tal, gravou A Game Over eu tava, na verdade Indo pra casa da minha mãe De moto Pelo poço fundo ali e tal Subindo o morro Veio a melodia na cabeça Já cheguei em casa, já compus e tal Melodia e tal No começo ela nasceu lenta, né, Marcos? Uma balada Era uma baladinha Coisa mais romântica Aí, na atualidade aí tava, meu, batidão Baladeira, delegada, e daí e tal Vamos transformar ela em batidão Transformamos ela em batidão E o resultado vocês vão ver daqui a pouquinho Olha aí que legal E tu compõe também Tu tem umas modas também, né? Eu tenho umas três músicas que eu tentei nesse ritmo assim Ficou legal até Tira um pedacinho aí pra nós, vamos ver Aquela que tu gosta Aquela que eu gosto mesmo Essa aqui, velho É Vou te procurar além do céu E eu quero seu beijo com gosto de mel Vou a fim do mundo pra te buscar Pode ter certeza que um dia eu vou te encontrar Bonita, cara Bonita, cara Bonita, hein? Então vamos curtir essa agora, então Game Over Game Over No Planeta Sertanejo Vamos fazer a mágica da televisão Tem gente que fica esperando a mágica, né? Abriu! Vamos dar um Game Over pra essa mulher aí, Marcão Só se for agora, hein? Sim, ó Game Over pra você, amor Game Over pra você, paixão Eu não quero mais me machucar Vou jogar com quem sabe brincar Game Over pra você, amor Game Over pra você, paixão Eu não quero mais servir de brincadeira pra ninguém Se for pra brincar, que seja a mesma brincadeira É triste saber Que a nossa história de amor não passou De brincadeira pra você Você brincou com meus sentimentos E depois vou embora Não aguento mais E se vai e volta nesse jogo de amor Agora seja como for Não quero mais você Não adianta me ligar que não vou atender Esse jogo de amor eu cansei de perder Tá por fora Se pensa que eu vou voltar Game Over pra você, amor Game Over pra você, paixão Eu não quero mais me machucar Vou jogar com quem sabe brincar Game Over pra você, amor Game Over pra você, paixão Eu não quero mais servir de brincadeira pra ninguém Se for pra brincar, que seja a mesma brincadeira É triste saber Que a nossa história de amor não passou De brincadeira pra você Você brincou com meus sentimentos E depois foi embora Não aguento mais E se vai e volta nesse jogo de amor Agora seja como for Não quero mais você Não adianta me ligar que não vou atender Esse jogo de amor eu cansei de perder Tá por fora Se pensa que eu vou voltar Game Over pra você, amor Game Over pra você, paixão Eu não quero mais me machucar Vou jogar com quem sabe brincar Game Over pra você, amor Game Over pra você, paixão Eu não quero mais servir de brincadeira pra ninguém Solta a voz e canta bem forte Game Over assim, vai! Game Over pra você, amor Game Over pra você, paixão Lindo demais Vou jogar com quem sabe brincar Game Over pra você, amor Game Over pra você, paixão Eu não quero mais servir de brincadeira pra ninguém Se for pra brincar Que seja a mesma brincadeira Game Over Game Over